Salve rapaziada! Segunda-feira Agora é exatamente meio-dia e dezesseis A gente ta indo pro trabalho Na chuva Então eu vou tentar fazer esse vídeo aqui pra vocês na chuva De vez em quando eu vou passar o dedo na lente assim ó É pra limpar né Então é o seguinte Esse vídeo aqui Vocês me desculpem aí ó A tosse e tudo mais eu to meio zoadão ainda Ainda mais depois da chuva que nós tomamos ontem no rolê E esse vídeo aqui é justamente pra falar um pouco sobre isso Sobre o rolê Então assim Nós demos uma olhada na previsão do tempo Ainda no sábado à noite A previsão do tempo dizia que Seria tempo bom Com pancadas de chuva a qualquer momento do dia E galera Teve pancada de chuva a todo momento do dia Nós tomamos muita chuva ontem Mas ainda assim Com toda aquela chuva e tal E tudo mais A galera compareceu em peso Tem uma galera Tem uma galera legal Não vou ficar citando muitos nomes não Mas tem uma galeria Até mesmo que eu vou esquecer né Que falava pra todo mundo Mas nós estávamos em 12 motos Sendo que dessas 12 motos Algumas estavam engarupadas Então nós estivemos ali Vou tentar fazer uma foto rapidinho aqui Eu acho que Eu acho que havia pelo menos ali 15 ou 16 pessoas O primeiro rolê com o Clever E foi legal pra caramba Foi bacana Apesar da chuva Foi divertido pra caramba É Eu não tava com roupa de chuva Tava com uma jaqueta Que impermeava Mas só a jaqueta e a bota Tava de calça jeans Acabamos olhando por dentro da bota também Então Bom Nós ficamos Completamente encharcados E ainda assim meu Foi legal pra caramba Inclusive eu tenho até que Mandar um Um salve especial aí Tipo O Pedrão O Pedrão O F1 Charges Tava presente também E o cara não tava com nada Nada, nada, nada Que fosse impermeável Nada Tava de Tava lá com uma jaquetinha Que era tipo um moletom Uma microfibra Sei lá Calça jeans E tênis O cara ficou encharcado Além dele Tinha também O Bruno Clever E a namorada dele A Karina É Foram os únicos aqui De Santa Ana de Parnaíba Que foram comigo E Eles também Não estavam com roupa de chuva Nem nada É Chegaram a pensar em desistir De fazer o rolê com a gente Mas Acabaram É Tomando coragem Vamos dizer assim E encararam a chuva com a gente Meu Ficaram Ensopados também Mas ainda assim Foram no rolê Curtiram e Foi muito legal Têm que mandar aí Têm que mandar aí os Parabéns ao Guilherme Matos Se não me falha a memória O nome dele é Guilherme Matos É Por ter tido a sorte de ganhar o capacete Temos que mandar aí O agradecimento especial Para a equipe 13 motopeças Que cedeu o capacete A equipe 13 cedeu o capacete Para a gente poder sortear Além disso nós estamos conversando aí Voltaremos a conversar posteriormente Agora os caras estão mexendo lá com uma mudança de loja e tudo mais Então daqui para mais alguns meses talvez haverá algumas novidades Então é legal vocês ficarem ligados aí Que provavelmente virão algumas novidades e E com certeza se pintar essas novidades a gente vai querer É Fazer um sorteio Alguma coisa do gênero para vocês Porque afinal de contas tudo isso que está acontecendo na minha vida aí Relacionado a moto, a vídeo e tudo mais É graças a vocês que assistem o canal Falando nisso Quem assistiu o canal Tenho que agradecer aí aos mais de 211 inscritos Até ontem à noite quando eu dei uma olhada tinham 211 inscritos exatamente E nós havíamos passado com as 10.100 visualizações Até o momento estávamos com 10.105 visualizações E fiquei delícia pra caramba tudo isso aí Que quebra galera Vou por um recadinho aqui Vou ver se está aqui ainda se já não voou Tá aqui Tá aqui Tá aqui Ó Porque se eu fosse guardar na cabeça eu não ia conseguir não Então vamos lá Vou mandar um salve aí No No Vou pegar aqui Vou pegar aqui Molhando tudo essa parada aqui Ó Lucas da Silva Cunha Ele é de Jaguaruana, Ceará Jaguaruana, Ceará E Mandar um salve pra ele E Ele pediu que eu fizesse um apelo nos vídeos aqui Que é o seguinte Lá na cidade dele, Jaguaruana, no Ceará Ele falou que o pessoal lá anda fazendo muita irresponsabilidade de moto Falou que lá capacete é luxo O pessoal anda pra cima e pra baixo sem capacete e tudo mais E assim meu Eu já vi até um Eu já vi até um Umas reportagens aí Eu não sei se é da cidade dele Mas As reportagens foram feitas no Nordeste Realmente o pessoal aí tá Abusando um pouco É o pessoal sem habilitação e tudo mais Tem até Vereadores aí que apoiam aí uma proposta aí E Meu É o seguinte galera Pô É perigoso malandro É perigoso Ó Eu já quase morri de moto já Não Fui atropelado E assim Não foi lá grande coisa Porque eu não tava nem a 70 km por hora Eu fui atropelado e quase morri E vocês aí vacilando Eu tava de capacete hein Vocês aí vacilando sem capacete mano As vezes uma queda de Você andando a 10 km por hora Você tomba pro lado e Acaba batendo a cabeça na guia Aí é o suficiente pra você Ir pro Beleléu malandro Então galera ó Vamos se conscientizar aí o pessoal aí do Ceará aí ó Da cidade de Jaguaruana Vamos se conscientizar aí que é o seguinte tá ligado Vida é uma só mano Vida é uma só e Aí é o seguinte tá ligado Vocês ficarem vacilando assim Desculpa até a forma de falar aí com giro e tudo mais É que eu acabo ficando Tanto quanto revoltado com tudo isso Deixa eu cortar aqui vai E o seguinte ó Por exemplo fazer uma Uma parada como essa que eu tô fazendo aqui E cortando o trânsito dessa forma Você Tá correndo sério risco Se você tá sem capacete velho De repente você dá uma Não tem nada pro lado Você já bate a cabeça em qualquer lugar aí mano É o suficiente pra você perder a sua vida entendeu Então vamos ser mais conscientes aí pessoal ó Segurança nunca é demais É legal curtir uma moto É legal fazer um rolê de moto É É É É É sempre legal É sempre bom Mas mano Fazer um bagulho com consciência né Fazer um bagulho com consciência e responsabilidade mano Porque como eu falei A vida é uma só Então vamos preservar aí sua vida aí Não vamos ficar fazendo essas loucuras não Vamos preservar aí a vida porque você só tem uma E é isso aí então Mandei o recado Espero aí que o pessoal tenha Sei lá Espero que alguém tome um pouco de consciência Se a gente conseguir de repente salvar uma vida só Já Já foi de grande valia E Já tô chegando aqui Não tá muito longe mais Então deixa eu mandar mais um rapidão aqui Felipe Castro Mandar um salve aí pro Felipe Castro Ele é por cima mas vamos por baixo mesmo O Felipão mandou um presente pra mim ontem cara Fiquei feliz pra caramba velho O Felipão Tava conversando com ele lá No Facebook Ele chegou pra mim e falou Meu Qual a moto do seu sonho? Qual a moto que você sonha em ter um dia? De se ver montado nela? Falei Felipão Eu Pago um pau na CB1000 cara A CB1000 é igual a do tiozão tá ligado? Falei Eu gosto muito daquela moto Que eu particularmente Eu sou fã de naked né Gosto muito das motos naked Dá pra você fazer um rolê legal e E no dia a dia na cidade também É uma moto que É uma moto que reage bem Aí falei Particularmente gosto das naked Então sou fãzão Curto muito a CB1000R Não deu 5 minutos O cara mandou uma montagem Fez uma montagem lá pra mim Colocou uma foto minha lá em cima de uma CB1000 Ficou legal pra caramba Gostei Fiquei feliz Divulguei a foto dele lá na fanpage E esse tipo de coisa eu gosto Porque mostra que o pessoal tá Mostra que o pessoal tem um Um certo Vamos dizer assim Um certo carinho tá ligado? O cara O cara Mostra que o cara gosta Do trabalho que a gente tá fazendo E respeita Tem um certo carinho Porque o cara Poder perder lá Que seja 5 minutos Do tempo dele Pra poder fazer uma montagem Mostra que ele Que ele curte o trabalho que você faz Que ele respeita E olha cara folgado do caramba aqui Mas tudo bem E cara fiquei feliz pra caramba Então Felipão Valeu mesmo Abraço aí pra você E galera é o seguinte Eu vou me despedir de vocês por aqui Obrigado a todos Obrigado aos inscritos Obrigado Obrigado Ao pessoal que tá assistindo os vídeos Obrigado A todos os presentes Obrigado Rafa Paul Por ter levado aquela galera E é isso aí Só tenho que agradecer Então salve geral pra vocês aí Falou falou Até o próximo vídeo